Você teve uma passagem rápida em 2017 pelo Carnaval de São Paulo. E a gente que cobre o Carnaval de São Paulo, a gente por muito tempo teve que se debater com uma história. Carnaval do Rio de Janeiro é um Carnaval, de São Paulo é um outro Carnaval. O que você encontrou em São Paulo? Qual era a sua expectativa? Como foi o trabalho em São Paulo? E que impressão deixou pra você essa história de Carnaval do Rio e Carnaval de São Paulo? Inclusive dizendo que o Carnaval de São Paulo limitava o Rio e aí a gente tem que se debater com um monte de histórias, né? Essa ideia de que o Carnaval de São Paulo limita o Carnaval de Rio é uma bobeira, é uma tolice de coisa de quem não conhece o Carnaval nem do Rio nem de São Paulo. Eu tive uma passagem muito rápida pelo Carnaval de São Paulo, fiz a Mocidade Alegre em 2017, num ano em que a escola festejava os seus 50 anos. A experiência, eu sou um cara que gosto muito dessas experiências assim, eu tenho a impressão de que eu tenho pressa pra fazer as coisas. Tenho muita pressa de fazer tudo, de fazer tudo ao mesmo tempo, de fazer tudo, tudo que me for oferecido. Eu dificilmente vou dizer não, porque eu quero fazer tudo. Se me chamarem pra fazer, eu quero ter todas as experiências artísticas possíveis que o Carnaval puder me proporcionar. Se me chamarem pra fazer boneco em Olinda, eu vou fazer boneco em Olinda. Se me chamarem pra fazer tria-leclo na Bahia, eu vou fazer tria-leclo na Bahia. E se possível, eu vou fazer tudo ao mesmo tempo. Com relação especificamente ao Carnaval de São Paulo, eu quis aceitar rápido, conhecer como era o samba de São Paulo. E fui surpreendido por uma... porque confesso que eu não tinha tanto conhecimento assim. Fui surpreendido por uma comunidade incrível, né? A comunidade da Morada do Samba é uma comunidade incrível, apaixonada, né? Eu não tinha vindo até então a nenhuma quadra de escola de samba em São Paulo. E fiquei enlouquecido com o calor daquela comunidade, com o canto, com a paixão que as pessoas têm pelos seus grêmios e pela construção dessa ideia de coletividade carnavalesca. Com relação especificamente ao meu trabalho em São Paulo, eu tenho uma certa dificuldade... A experiência é positivíssima. Mas eu tenho uma dificuldade de encarar o meu trabalho em São Paulo de uma forma positiva, porque justamente fui privado de uma liberdade completa. Eu trabalhei dentro de um modelo específico, dentro da escola, que não era o modelo da liberdade completa. Então, assim, eu não enxergo esse desfile de São Paulo, feito para São Paulo, como um desfile que tenha guardado... Que tenha a minha assinatura, vamos dizer assim. Até porque foi um desfile feito de maneira compartilhada, existiam outras pessoas que assinavam o carnaval comigo, mas me faltou o que eu acho que é fundamental, que é a liberdade que eu mencionei anteriormente. Então, a experiência é super positiva. O carnaval de São Paulo tem muito para ensinar o carnaval do Rio, muito, 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 sobretudo no que diz respeito à organização de trabalho. Mas o carnaval do Rio tem uma coisa para ensinar o carnaval de São Paulo, que é a questão do julgamento. O carnaval de São Paulo tem uma tendência a ter um julgamento punitivo. Se eu já acho o carnaval do Rio engessado em função do regulamento, o carnaval de São Paulo, em função do regulamento, ele é petrificado. O do Rio é engessado e o de São Paulo, petrificado. Nesse sentido, eu acho que o ideal seria que o carnaval do Rio e de São Paulo dessem as mãos e dialogassem juntos na construção de um carnaval melhor. Certo. Obrigada. Com isso, então, a gente encerra o...